Os movimentos de jogo, aqui no Lidolfinho, Teresina, capital de todos os piauienses. Abraça a galera também em Cametá, em todo o centro do Pará, acompanhando, obrigado pela companhia. Chegava no cruzamento, toque! Gol! Henrique! É do Fluminense! Na troca de passes no campo de ataque, o Fluminense chegava no cruzamento. Poucos passes, boa intensidade, e aí o Henrique cabeceou, e aí não teve jeito para o goleiro. O Pedro Henrique botou a bola no fundo do barbante e sai na frente o Fluminense! Resposta imediata, o Cametá teve a chance no começo, com dois minutos, abre o placar o Fluminense. Henrique, 10 na camisa, faz o primeiro gol agora, Fluminense 1, Cametá 0, é de Malimá! Belo! Capaces, vem para o campo de ataque, domina a bola mais uma vez, tentando, sai o Fluminense, vem avançando, domina a bola na frente. E quer mais! Olha o Fluminense chegando, para tentar fazer o segundo gol, bateu! Gol! 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 Do Fluminense! E mais uma vez, a defesa do Cametá abriu espaço, deu condição, e na sombra, o vaqueiro Belchor, chegava no campo de ataque, e aí não teve jeito, foi inapelável para o Pedro Henrique! Enfrenta o Altos em Teresina e o River na sequência, depois viaja para a Tocantinópolis, vem o Cametá, domina a bola para o campo de ataque, bateu para o gol! Gol! É do Mapara! É do Mapara! É o último lance do jogo! Descantei de cobrada, bola tocada, bateu para o gol! Gol! Léo Rosa! É o gol de empate do Cametá! No escanteio cobrado, a bola desviada, o Léo Rosa pegou em cheio, pegou, como diria no bom Piauí ex, pegou na veia! Para empatar o jogo, no último lance do jogo, empata a partida, Léo Rosa! A história muda agora, dois para o Fluminense, dois para o Cametá de Malimá! Mais uma vez, equipe Piauiense, nos últimos minutos, sofrendo um gol!